Música Eu sei que você poderia ter escolhido mais ou menos complicado E não tivesse muita gente, uma pessoa do passado E eu sei que essa situação é uma prova de amor Mas eu prefiro que você me faça, só mais esse eu não vou A vida não me chamem de medo, a vida não me chamem de medo Eu sei que ela me chamava, um apelido carinhoso é uma difícil de esquecer E não me chamem de medo, eu sei que ela me chamava Eu sei que ela me chamava, um apelido carinhoso é uma difícil de esquecer E não me chamem de medo, eu sei que ela me chamava Eu sei que ela me chamava, um apelido carinhoso é uma difícil de esquecer Legenda por Sônia Ruberti